Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso entrevistado é o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Bom dia, prefeito. Prazer falar com o senhor aqui. Prefeito. Muito bom dia. Eu é que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Quero agradecer a oportunidade do Canal Tempo, Rádio Super, Patrícia e Thalita. Obrigado. Bom dia, prefeito. Prefeito, o Novo anunciou há alguns dias o retorno do senhor ao partido, né? O senhor já foi filiado ao Partido Novo, foi eleito pelo Podemos, mas volta agora ao Partido Novo. Eu queria que o senhor falasse sobre esse retorno, o que fez o senhor voltar para a legenda em um momento em que o partido parece ter perdido forças, principalmente com os resultados das últimas eleições, embora o governador de Minas Gerais tenha sido reeleito aqui no Estado. Bom, o motivo que me fez voltar foi exatamente sanar o problema que me fez sair. O partido tinha uma mentalidade ali até as eleições de 2020, de lançar pouquíssimos candidatos, de ter um controle do seu crescimento. Eu acho que isso vai na contramão do que um partido liberal, inclusive, prega. E todo mundo ali que estava trabalhando pelo crescimento do partido, pelas candidaturas, como a do governador Romeu Zema, de deputados, é uma frustração, né? Quando você diz para todas aquelas cidades do interior, e eram mais de 20, participei disso bem de perto, mais de 20 cidades bem estruturadas para disputar as eleições, não disputar. Isso aconteceu no Brasil inteiro e teve uma série de outros erros do partido, erros estratégicos, e muita gente saiu, né? Eu fui um deles. E agora, até com a saída do João Amoedo, com o partido assumindo essa situação do Zema ser a maior liderança do partido, e entendendo com os erros dessas eleições, que a gente já apontava lá atrás, do jeito que o partido está conduzindo, vai eleger pouca gente em 2022, porque não fez vereadores, não fez prefeitos, como é que vai ter muitos deputados em 2022? E infelizmente foi o que aconteceu. Então o partido aprendeu apanhando, né? Eu fui procurado pelo presidente nacional e pelo governador Romeu Zema, que me fez o pedido para voltar, e com as mudanças que vão ser feitas, que já estão sendo feitas, vão ser abertos os diretórios, vamos convidar bons prefeitos, posteriormente o pessoal do Legislativo também. Enfim, o partido precisa crescer. É claro que tem que ter um alinhamento ali entre os princípios e valores que a gente defende, e as pessoas, os candidatos, mas precisa crescer, não pode ter medo de crescer. Então mudou-se essa concepção, por esse motivo a gente está voltando, porque mais do que nunca o Brasil precisa de um caminho sólido, precisa ter uma oposição ao governo federal que se baseie em argumentos, em fatos, em resultados e não em conchavos políticos. Eu acho que o partido é um grande instrumento para isso. Prefeito, e por falar em crescimento, o partido busca novas estratégias para conquistar, para filiar novos prefeitos, para que eles concorram nas próximas eleições e mudar essa realidade aí da sigla? Com absoluta certeza. Posso te informar, inclusive, que já estou conversando com alguns prefeitos amigos, o presidente nacional do partido, o governo de Minas também, já está organizando alguns convites, e num futuro próximo aí, o partido deixará de ter apenas um prefeito no Estado, porque hoje sou eu, sou o primeiro do Estado, eu quero que logo a gente tenha aí 10, 20 e assim por diante. A saída de João Amoedo foi um ponto determinante também para o senhor, para que o senhor pudesse pensar nessa volta ao Partido Novo, com esse convite feito pelo governador Romeu Zema, como o senhor contou, e até que ponto hoje o Partido Novo e o governador Romeu Zema caminham lado a lado? A gente já recebeu o governador aqui quando ele fez críticas no jeito de agir do próprio partido, naquilo que era imposto pelo partido. E se falava, inclusive, dos bastidores, talvez de uma procura nova do governador para um partido que ele pudesse se encaixar mais, já pensando em 2026. Bom, seria hipocrisia dizer que a saída do Amoedo não ajudou na minha volta, como está ajudando na volta de muita gente. Porém, não se trata de nenhuma questão pessoal com ele, nós não tivemos nenhuma briga, não teve nada do ponto de vista, assim, com o pessoal mesmo, como eu disse. Na verdade, é a postura. Ele foi um dos fundadores do partido e passou a adotar uma postura de que tudo tem que ser do jeito dele e o controle tinha que ser total. E isso vai contra a ideia de um partido político ainda mais liberal, como eu disse. Então, essa insatisfação foi aumentando ao longo do tempo e isso foi atrapalhando demais o partido. Muita gente foi saindo ao longo dos últimos anos. Eu fiquei no partido de novembro, setembro ou novembro de 2015 até praticamente o início ali da minha pré-campanha para prefeito de Patos, logo em janeiro de 2020, se não me engano, foi quando eu saí. Então, eu acompanhei todo esse processo e são erros, assim, que deixam a gente muito frustrado, porque já é difícil convidar as pessoas para participar da política. Em um partido onde tem processo seletivo, tem que contribuir financeiramente o filiado. A gente faz tudo isso durante anos. E esse controle central, que eu costumava dizer, são duas, três pessoas no ar-condicionado, não tem nenhuma noção do que acontece na política prática mesmo, na realidade da política, e muito menos no interior. E não deixava que esses filiados, o pessoal do interior, tivesse voz ativa. Então, não vai crescer nunca dessa maneira. Essa que é a realidade. E o que eu penso que o governador deve ter mencionado também, porque já falou disso comigo várias vezes, é mais ou menos o seguinte. Em Minas Gerais, nós já estamos fazendo política. O governador está concluindo o seu primeiro mandato, foi reeleito em primeiro turno para o segundo, está vendo como é que é trabalhar com a Assembleia Legislativa, com imprensa, com oposição. Tem os deputados também do partido aí na Assembleia. E nós, que embora não estivéssemos no partido, estamos passando ali pela realidade, dentro de uma prefeitura, particularmente a de Patos, que vai ter um orçamento até para 2023, quase um bilhão de reais, e vendo as dificuldades ali, você vira e olha o que o partido está fazendo e fala, gente, eles estão muito afastados da realidade. O negócio, o buraco é mais embaixo. A gente precisa manter, sim, os nossos princípios e valores, mas precisa entrar no jogo. Não pode ter medo de disputar a eleição, não pode ter freios para... É o contrário. A gente tem que, se as pessoas, às vezes, não estão tão preparadas para candidatar, vamos capacita-las, vamos trabalhar para que elas estejam preparadas. E não repelir as pessoas e separar, isso é um comportamento que não tem nada a ver com o partido político. Então, quando o João Moedo sai, e a postura do partido automaticamente muda, e o presidente nacional começa a procurar os prefeitos, começa a avisar que os direitos estão abertos para 2024. Como eu disse, o partido, além de tudo, ainda aprendeu, porque tomou muita porrada nessa eleição. Os resultados não foram bons. Então, agora é momento de crescer e se estruturar para 2024, 2026. Prefeito, o senhor disse em entrevista recente à nossa reportagem, a reportagem de O Tempo, que mudanças estão ocorrendo no Novo e que estão deixando vocês integrantes do partido muito otimistas para o futuro de Minas Gerais, para o futuro do Brasil. Quais seriam efetivamente essas mudanças que contribuiriam para a melhora de Minas Gerais e para o Brasil? Bom, falando sobre o aspecto interno do partido, aquela questão de número de filiados, uma série de critérios para abrir um diretório, isso aí está sendo reduzido. Então, toda cidade vai ter oportunidade de ter o seu diretório, desde que tenha um grupo ali, desde que o pessoal esteja realmente disposto a fazer o trabalho. Isso vai fazer com que a gente tenha mais representantes em Minas, em 2024, já agora, na verdade, que a gente já está filiando prefeitos no partido. Então, isso vai contribuir, sobre a maneira, com o nosso Estado e com o Brasil. E quando eu falo no Brasil, naturalmente a gente está pensando também na eleição nacional de 2026. E não falo aqui por ele, mas claro que a gente pensa no nosso governador, que ainda vai começar o seu segundo mandato em Minas, a gente tem que ter pé no chão, mas, ao mesmo tempo, pensamento a longo prazo. E eu penso que é uma grande opção para o Brasil em 2026. Tem feito um excelente trabalho em Minas Gerais de organização da gestão, de saneamento, realmente herdou um Estado. É impressionante como a cada setor que você analisa do governo de Minas, cada acontecimento que você vai recapitulando, você pensa que absurdo, não é possível que estava dessa maneira, mas estava. E muita coisa ainda precisa ser feita. E o governador foi candidato à reeleição por isso. Quatro anos, parece muito tempo, mas no setor público, eu que estou tendo essa experiência na Prefeitura de Patos de Minas, a gente percebe que é impressionante como algum projeto, você dá início nele agora, começa a fazer o termo de referência, começa a fazer projeto, licitação, até que tudo se conclui, por conta do arcabouço legal que a gente tem no país, às vezes já passou mais de um ano. Então é bastante complicado isso. Então tem muito trabalho para ser feito ainda no governo de Minas, nos municípios, tenho certeza, e mais adiante queremos contribuir mais diretamente com o país. Nós estamos conversando com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. Prefeito, chegou a hora do nosso Bate Pronto, em que nós fazemos aqui perguntas objetivas e que as suas respostas também têm que ser bastante objetivas, tá bom? Comigo e com a Thalita. Vamos lá. Para começar, então, prefeito, o governador Romeu Zema. Pessoa extremamente séria, humilde, muito trabalhador, a mesma pessoa que eu conheci lá em 2017. Eu acho que o Estado tem que agradecer de ter uma pessoa séria como essa, competente, e que está fazendo um bom trabalho. Muito bom para a política ter aparecido pessoas como ele. Partido Novo. Um grande instrumento foi concebido da melhor maneira possível, se perdeu um pouco na sua atuação, mas ainda é tempo de corrigir o rumo. João Amoedo. João Amoedo, a gente tem que parabenizar ele por ser um dos fundadores do partido, teve uma estratégia interessante nesse sentido, ajudou muito, mas se perdeu completamente durante essa trajetória, não sei se por um desejo pessoal de ser candidato a presidente, acabou se excedendo no controle do partido, e acabou revelando algumas posições que vão de encontro com a grande maioria dos filiados do partido. Minas, daqui quatro anos. Você tirou um sorriso do meu rosto, porque Minas, daqui quatro anos, eu tenho certeza absoluta que, como já está sendo transformada, será um Estado muito diferente, muito diferente daquilo que foi herdado ali de 2018 para 2019. É um Estado que tem atraído muito investimento, vai estar muito melhor ainda. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem nada contra a pessoa dele, eu só acho que é uma instabilidade gigantesca para o Brasil, acho que é um recado muito ruim que se passa lá fora, e também aqui, até para os nossos filhos. Houveram todas as condenações em todas as instâncias, referendadas pela última instância, inclusive, e passaram-se anos, depois mudou-se de ideia e retiraram a condenação, digamos assim, permitindo a candidatura. Eu acho que, do ponto de vista institucional, o Brasil ainda precisa evoluir demais. Conversamos com o prefeito de Pato de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ele que foi o primeiro prefeito a migrar para o Partido Novo aqui no Estado. Obrigada, viu, prefeito? Espaço aberto sempre para o senhor aqui. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pela oportunidade, sempre bom prestar contas e conversar um pouco sobre nosso Estado e nosso país. Obrigada, até a próxima, prefeito.